Jack, hoje é dia de você agradecer seus fãs, tá bom? Certinho? Você vai agradecer eles? Hã? Você e seu macaquinho? É? Você vai falar o que pra eles? Hã? Nada? Você tá feliz? Tá? E seu macaquinho? Você tá feliz, seu macaquinho? Hã? Jack, você vai agradecer seus fãs, não vai? Pelos mil inscritos? Hã? E seu macaquinho, seu amigo? Hã? Você tá alegre ou não? Hã? Você tá feliz? E seu macaquinho? Hã? Olha aqui, ó, na câmera. Você tá feliz? Hã? Você tá feliz ou não? Você tá? Então tá bom, então. Boa noite. Tchau, 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 tchau Tchau.